Maria Firmina dos Reis Maria Firmina fundou, em Massaricó, a poucos quilômetros de Guimarães, uma aula mista e gratuita para alunos que não podiam pagar. Conduzia as aulas num barracão em propriedade de um senhor de engenho, a qual se dirigia toda manhã subindo no carro de boi à acadêmica Norma Teres. Classificou a iniciativa de Maria Firmina como um experimento ousado para a época. Maria Firmina dos Reis participou da vida intelectual maranhense, colaborou na imprensa local, publicou livros, participou de ontologias e, além disso, também foi música e compositora. A autora era abolicionista. Ao ser admitida no magistério aos 22 anos de idade, sua mãe queria que fosse para receber a nomeação de palaquim, uma espécie de cadeira portátil que tinha como carregadores os escravos. Mas a autora optou por ir a pé, dizendo a sua mãe, negro não é animal para se andar multado nele. Chegou também a escrever um da abolição dos escravos. Mas a primeira romancista brasileira que lecionava para os pobres e era contra a escravidão não foi reconhecida na época no Brasil. Maria Firmina dos Reis morreu cega e pobre aos 92 anos de idade na casa de uma ex-escrava, Maria Zina, mãe de um dos seus filhos de criação. É a única mulher dentre os bustos da Praça Pateon, que homenageia importantes escritores maranhenses em São Luís.